A Cachoeira está no meio do deserto. É inacreditável. Isso é inacreditável. Você, Ana. Será que se importaria se eu... Vira para lá. Eu quero agradecer por você ter aparecido daquele jeito ontem. Você salvou a minha vida. Você deve compreender. Era o direito do meu tio. No Saara, uma mulher que não tem um parente de sangue para protegê-la... pertence ao guerreiro que a capturou. Então, eu pertenço a você. A água está muito fria. O carro. Por que você o dirige? Ele foi projetado e construído pelo meu pai. O sonho dele era vencer a corrida através do Saara. Agora o seu pai mora com as estrelas? Sim. O meu pai também, há três anos. Ele era magnífico. O temporal do Saara. É, mora com as estrelas. Palavras lindas. Parece poesia. É o jeito do deserto. É. O que você acha? Você é o assunto de todos os acampamentos. Sério? Ele diz que é uma força maligna, capaz de possuir a alma de um homem. E você o que acha? Que você não é barro. Agora os nossos destinos são um só. Eu queria ficar aqui para sempre. Mas arriscamos nossas vidas pegando o caminho mais curto. E agora estamos perdendo tudo o que conseguimos. Precisa entender o que essa corrida significa para mim. Você compreende? Você compreende?